O Padre Júlio 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 Pedimos desculpa pelas nossas fáceis e nem sempre justos julgamentos E damos graças pelo bom pastor que temos entre nós pela palavra que também sabe anunciar, pela forma como nos ensina a perdoar, pelos sacramentos que nos aproximam de Deus, pela humildade com que concilia, pela vontade de evangelizar através das novas tecnologias, pela sua perseverança, pelas vezes em que vê com o coração, porque é a luz que nos aponta soluções em momentos de trevas e pela fé e esperança que transmite e nos leva a conhecer-te melhor, Senhor, como amigo de Deus que és amor. Somos crianças, adolescentes, jovens e adultos que queremos caminhar para formarmos um só rebanho, aberto e acolhedor a tantas coelhas perdidas, muitas vezes, graças à nossa indiferença. Em jeito de gratidão, oferemos simbolicamente flores, também elas diferentes, que representam por isso mesmo as diferenças que nos distinguem, mas capazes de construir a unidade que queremos ter e ser, como um só rebanho e um só pastor. A so Altoria Terceito A sobrinha do afeto A sobrinha do afeto Então digam-me Você só me��ica A sobrinha do afeto A sobrinha do afeto O que faz para vocês? A sobrinha do afeto Eu sempre queria ser rio Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Fica sempre Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Vão dar o pouco que se tem Algo que tem menos ainda Enriquece o doador Torna a alma ainda mais linda Fica sempre Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Rosas 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 Eu apeteço Não apeteço nada Mas eu estou a olhar para estas flores De facto são muito variadas E de facto uma comunidade também tem a sair muitas flores Quando a Sila estava de facto a dizer aquilo que estava a dizer Ou a ler aquilo que estava a ler Havia uma outra coisita que se calhar Que correspondia à verdade A outras coisas É muito diferente daquilo que eu sou E é muito diferente Infelizmente porque eu não consigo ser Tanto aquilo que ela dizia Que de facto que era De qualquer modo Eu também vos peço desculpa Porque as coisas nem sempre correm como a gente quer Muitas vezes a gente também fica um pouquinho cansado E diz coisas que não mereceis ouvir E olha Aquilo que vos posso dizer É que se por acaso ofendi alguém Foi sem querer Ninguém tinha dúvida Se ofendi alguém E se calhar avaliando as coisas Às vezes dou conta Que se calhar E se calhar sem ser se calhar Fui mais rude Fui mais insensível Que sabem que eu sou um pouquinho despassarado E às vezes de facto uma das coisas que me apontam E é verdade É que às vezes uma pessoa passa E se às vezes não diz Não é porque não queira dizer Eu sou mesmo despistado Desculpem lá De qualquer dos modos Acreditem Que não há Ninguém a quem tenha ferido O que tenha sido propósito Mas acredito E sei Que feri já E desculpem Alguma picadela Foi sem querer Desculpa Oremos Oremos Ai Seja Agora É É Onde Obrigado.